Um homem identificado como Edinaldo da Silva Ribeiro, mais conhecido como Juninho, foi capturado durante uma diligência da Polícia Militar. O mesmo é acusado de cometer diversos assaltos na cidade. Hoje, por volta de 9 horas da manhã, a guardação da Polícia Militar foi acionada aqui na cidade de Moaná, informando que houve inúmeros assaltos aqui na cidade, realizadas por um indivíduo que usava uma camisa com verde limão, cheio de tatuagem e uma faca, onde ele realizou inúmeros assaltos e o último foi numa fila no posto de saúde aqui na cidade, onde as pessoas estavam esperando para receber atendimento médico. Esse indivíduo aqui, perigosíssimo na região, velho conhecido da Polícia, inclusive ele está de alvará por outros furtos e roubos que ele vem cometendo, usou de extrema violência com essa faca para ameaçar a vítima e subtraiu celular, relógio, dinheiro. Além disso, ele estava em posse dessa bicicleta que foi furtada aqui na cidade há cerca de 15 dias. Ele já vem, é velho conhecido da Polícia, a Polícia montou um cerco aqui na região, uma região de difícil acesso onde ele mora, arrebentou a porta e teve êxito. Tudo aqui dentro, todo o material apreendido aqui com o cidadão, chamado Juninho. Juninho, que já é velho conhecido das forças policiais, foi preso em flagrante na própria residência. Ele confessou aos militares o crime. Juninho, onde tu realizou esse assalto? Fabílio, eu acho. Que horas foi essa situação? De madrugada. Por que tome a sua vítima com essas facas aí? Está aqui, ó. Material recuperado. Dando continuidade à Operação Impacto, o vulgo Juninho confessou onde estava outro objeto furtado, uma bicicleta cargueira, que roubaram nesta manhã. Que acabou de ser recuperado pela guarnição. Tchau. 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 Tchau.